Irmã e mulher de Davi vive em climão familiar após o BBB 24. Raquel Brito não se dá bem com a cunhada, Manny Rego, e tem dificultado o acesso dela ao irmão. Um climão tem se instaurado na família de Davi Brito, campeão do BBB 24. Desde que ele deixou o reality show, há dois dias. Manny Rego, mulher do humorista, tem tido dificuldade de ter acesso ao marido. Tudo porque quem está respondendo por ele é a irmã Raquel Brito, que não se dá muito bem com a cunhada. Raquel, que veio de Salvador para o Rio de Janeiro. É quem tem acompanhado o irmão no hotel onde Davi está hospedado e respondido por toda a agenda de compromisso do campeão do BBB 24. Ela, inclusive, foi quem contratou a equipe que cuida das redes sociais do irmão. É forçar uma coisa que nunca existiu, diz irmã de Davi sobre a cunhada. Acontece que Raquel e Manny não se dão bem. E tanto a mãe de Davi quanto a irmã dele ficaram incomodadas com o sucesso que a mulher do baiano tem feito desde o início do reality show. Manny virou celebridade. É forçar uma coisa que nunca existiu, diz irmã de Davi sobre a cunhada. E assim ficou pronto.